Nos negócios, poder e dinheiro levam uma pessoa muito longe. Já dentro de casa. Você anda frequentando a associação dos pais relapsos? Nada disso garante sucesso. Você nunca ligou para os nossos filhos? Comandar uma grande empresa pode ser mais fácil do que administrar cobrança de ex-mulher. Te pago pensão pra quê? Paga porque é lei. E crise de filhos adolescentes. Cartão de crédito cortado. Vocês querem o quê? Me matar de tédio? Eu não vou mais fechar os meus olhos para as suas loucuras. Próxima segunda, depois de Babilônia, estreia sua nova novela das 11. Verdades Secretas.